Um mar de gente em ondas de ritmo e cores. Quase 20 mil pessoas agitando as ruas do comércio. O arrastão do arraial do pavulagem não deixava ninguém pra trás. A dona Maria, aos 88 anos, deu show. Mais um até perdeu a conta de quantos. É, 88 anos. 88 anos, graças a Deus. Não parece. Não parece, olha aí. Faz questão de vir. Faz questão. Todas as gerações são muito bem-vindas aqui. Olha o André. Ele acompanha a gente desde o nascimento do arraial do pavulagem, ou seja, há 37 anos, apesar que ele só tem 4, mas a gente tem 37 anos de arraial. E eu acho que ele já foi pensado em nascer e fazer parte dessa cultura popular da Amazônia, que é a coisa mais linda que nós temos nessa região. O arraial do pavulagem é isso. Crianças, adultos, idosos. Um só povo mantendo viva a cultura paraense. A cultura, ela tem que estar na rua. A quantidade de geração de renda que tem. É uma cadeia produtiva bastante interessante. E acho que a gente tem caminhado nesse sentido, né? Multidão reunida na Praça Dom Pedro II, onde terminou o cortejo. Por lá, difícil não se emocionar de alguma forma. Estou todo arrepiado. Eu chorei muito por mim. Eu não cantava. Eu só via tudo isso que é feito a muitas mãos, cara. Entendeu? É muito emocionante estar aqui. Entre os músicos convidados, Nilson Chaves. No palco, uma apresentação movida por um sentimento diferente. A nossa cultura está sempre viva. Ela vai estar sempre forte.